Agora eu recebo o doutor Osvaldo, que é cardiologista, e ele vai falar pra gente o que é o melhor aí. Porque é o seguinte, doutor, quando eu cheguei aqui em São José do Rio Preto, eu estranhei muito entrar nos ambientes gelados, né? E depois ir lá pra fora, aquele calor danado. O que é melhor pro nosso corpo? O frio, o calor, a temperatura natural? Existe isso? Existe. Pra parar com essa briga, né? Não, existe porque o nosso organismo, ele tem um termostato, que nós chamamos de homeostase. Certo. Que é o equilíbrio das células pra se manter funcionando e o bem-estar do organismo. Tem que estar estável. Então, essa reportagem foi interessante, que eles fizeram, porque o frio e o calor são péssimos pro organismo. Os dois extremos? Nós temos que ter um meio termo e o pessoal tem que se ajustar, porque os dois lados, os dois extremos, são altamente prejudiciais. Já tem aí, você mostrou uma estatística e tem outras, mostrando que o frio em excesso, o índice de infarto, de derrame e de problema cardíaco aumenta 30%. Isso nós vemos no dia a dia. Isso quando a gente está no inverno ou isso também pode acontecer de estar com o ar condicionado muito frio? Principalmente a estatística é relacionada à mudança de temperatura e no inverno. Nós sabemos que no inverno nós temos mais hipertensos, o medicamento tem que ser alterado, mudado e aumentado, porque o hipertenso fica mais rebelde, os infartos são mais frequentes, os derrames, os AVCs são mais frequentes, as internações por causa disso também, então nós aqui em Rio Preto, como você citou, e agora passamos por um momento muito estranho da temperatura, que um dia é quente, outro dia é frio, para nós é terrível. Essa oscilação pode causar o que no nosso corpo? Como que o corpo reage? Vamos dizer, esquecendo o ar condicionado um pouco, mas exatamente isso, um dia a gente acorda e está frio, um dia a gente acorda e está muito quente. Vou andar lá no centro de Rio Preto e morro de calor, aí eu entro em um lugar e estou morrendo de frio. Isso, você entra no banco e está gelado. O corpo consegue fazer essa balança? Ou o corpo consegue. Ali um entrevistado falou uma coisa importante, eu arrepio, o meu organismo arrepia no frio ou tenho tremedeira. Tremedeira é um reflexo do organismo para queimar a energia e abaixar a temperatura dele e reequilibrar o organismo. Olha lá. Ao passo que no calor você percebe que os seus pelos ficam oleosos e você começa a suar. Esse suor é reflexo de uma defesa do organismo para produzir energia para esfriar o organismo. Certo. Para manter uma temperatura estável. Então nós temos uma série de reflexos. E outro fato aí que foi mostrado que é extremamente real, quem regula tudo isso são dois hormônios, a serotonina e a melatonina. E dizendo que no frio, essa estatística americana que você mostrou, que a produtividade cai, cai mesmo. Porque a produção desses hormônios no frio cai. Cai junto com a temperatura. E a pessoa começa a ficar sonolenta. Sim. Porque nós sabemos que... Por isso que eu gosto de dormir com o ar-condicionado então? Porque dá soninho? É, pode ser. Você libera mais serotonina. Aliás, é melanina. Mas não pode mais. E a melanina é liberada também na luz. Entendi. Então você tem que apagar. No escuro, ela é liberada. Isso. E no frio, ela é diminuída. Oh, meu Deus. Por isso que as pessoas no frio tendem a ter um humor mais comprometido, um mau humor. Tudo fica mais... Mais sonolento, não produz, tem menos vontade de trabalhar. Verdade. Então você vê que o nosso organismo é muito sensível à mudança de temperatura. E o agravante na nossa região, que está acontecendo com frequência, é a queda da umidade. Certo. E vem junto com essa temperatura e a umidade atrapalha bastante. Porque ao cair a umidade, você perde o volume de sangue dentro do vaso. E na hora que você sai do frio, o vaso estreita. Você está no frio. Na hora que você sai para o calor, o vaso dilata. Nossa. Então, você tem essa oscilação de volume com uma umidade baixa, agrava tudo. Você vê que a história é complexa, não é simples. Doutor, no próximo bloco, eu quero que o senhor mostre, por gentileza, o que acontece nos nossos vasos do coração, tá? Daqui a pouco a gente vai mostrar aqui para você, que ele trouxe aqui na mão, o que acontece quando o ambiente está muito frio, né? Para quem, principalmente quem tem aí alguma gordura, alguma coisa nos vasos, piora mais ainda. Tem WhatsApp, é isso? Pode pôr no ar. Vamos dar uma olhadinha aí. Quem mandou para a gente o WhatsApp foi o Flávio, Flávio do Vale. Tudo bem, Flávio? Ele pôs assim, prefiro no talo, 17 graus. Pois é, Flávio. Você está aí na turma dos calorentos, né? Mas o doutor daqui a pouco vai falar, os 17 graus, como é que a gente, como é que o nosso corpo trabalha. Você vai ver, você vai levar um susto. Eu também gosto de 17 para dormir. Vou ter que mudar isso. A gente está falando hoje do folclore, a gente está falando de dar o celular para a criançada, e a gente está falando também da temperatura, do ambiente em que a gente trabalha ou que a gente vive. Qual é o melhor ambiente? Muitas vezes tem briga aí de ar-condicionado. Pode mandar a sua mensagem, me conta como é que é aí. Deixa eu perguntar, Cidinha, você é mais calorenta ou friorenta? Friorenta. Friorenta. Então, ar-condicionado aqui, necas. Necas. Você, Maria do Carmo? Calorenta. Calorenta? Estou bem calorenta. Você já gosta do ar? Gosto do ar. Ventilador? Gosto, mas ele faz mal, né? Faz mal, a gente está sabendo hoje que faz um pouco de mal. Natu, você como é que é? Está encolhidinha aí, né? Está gelado. Pois é, né? Eu também sou, mas você estava falando com o doutor Osvaldo que eu gosto de dormir no frio. Por quê? Porque dá um soninho, mas eu vou ter que mudar isso, né, doutor, pelo jeito? Vai ter. Mas daí, bom, daqui a pouco a gente chega num meio termo aí, que a gente vai ter que achar uma temperatura ideal para a gente ficar nos ambientes. Mas antes, vamos mostrar isso que você trouxe? Vamos mostrar. O que significa aí, doutor? Isso daqui é o seguinte. No frio, nós sabemos que o nosso vaso, ele recebe uma série de estímulos e ele diminui o diâmetro. Por nós termos essa sensibilidade, o vaso, o tônus do vaso, ele começa a oscilar muito. E no frio, ele contrai bastante e diminui a sua luz. Só do coração ou do corpo todo? Do corpo todo. Ao diminuir a luz, também muda a viscosidade do sangue. Então, eu vou mostrar para vocês uma artéria desse jovem aí que falou que gosta de 17 graus. O que acontece com o vaso dele nessa temperatura? Enquanto ele é jovem, está aqui, o vaso dele é esse do meu lado direito. Pode segurar. E o sangue escoa tranquilamente, apesar das contrações do vaso, pelo estímulo. Deixa eu virar um pouquinho mais assim. Só que, olhe do meu lado esquerdo, que já é um vaso de uma pessoa de idade. Nossa, esse lado já foi tudo do outro lado não. E tem uma placa de gordura e que o sangue passa com dificuldade. O vaso contraindo e o coração acelerado para manter o volume. Gente! Com sangue viscoso, que muda a viscosidade. Olha lá, ainda não foi. Não foi. Corre o risco dele infartar, se ele tiver um componente desse nível. Ou com essa pressão, desse volume aí de sangue, com dificuldade, de tirar essa placa de gordura que nós vemos aqui amarela e entupir o vaso. Então, por isso que, durante o frio, os infartos, os acidentes cerebrais, as lesões renais ou próprios vasos das pernas estão correndo esse risco. Então, eu trouxe essa demonstração para que a pessoa que está vendo essa imagem perceba o quanto é importante manter o volume de sangue estável no vaso. O quanto é importante manter uma temperatura e uma umidade equilibrada para que ele não corra esse risco. Quantos graus a gente deixou o ar-condicionado, então, doutor, para ser uma temperatura bacana? Olha, o ideal é manter uma temperatura média que vai atender, as pessoas têm que se adaptar entre 22 e 23 graus. Ah, ufa! É o que eu uso. Eu uso 23 em casa. É, 22 e 23 é o recomendado. Tá. Agora, não se esqueça que, devido a essa umidade da nossa região, nós temos que beber muita água, muito líquido. E também, devido a essa mudança, nós ficamos susceptíveis a viroses, a doenças pulmonares. Sim. E o pulmão e o coração estão próximos. Certo. E também, esse tipo de comprometimento atinge indiretamente o coração. Doutor, e aquelas pessoas que trabalham na rua, tem muita gente que assiste o SBT e você, que tem sítio, trabalha no campo, trabalha nesse solão aqui, né? Eu vejo essas pessoas que sobem nos postes, às vezes, né? Para fazer a manutenção na hora do almoço, uma loucura, né? Elas estão expostas ao calor extremo. O calor e a umidade. É, é a umidade. Tem que se proteger com agasalho, com roupa de manga, com chapéu. E beber bastante água. E beber muita água. E na água, eu gostaria de deixar um outro recado, que também protege contra as viroses. Nós temos um pH no organismo, que se tender a pH ácido, o vírus se prolifera mais. Então, nós temos que beber água alcalina. Sim. E com isso, você se protege mais do vírus. E no sangue, o pH alcalino, o vírus não se prolifera. Perfeito. Ele cresce menos ou não cresce. Então, você também, indiretamente, está se protegendo de uma lesão pulmonar, de uma gripe que atrapalha. E nós vemos nessa época de fluido, todo mundo está gripado. Todo mundo, todo mundo. Isso atrapalha o sistema cardiovascular também. Mantenha sempre. A gente já fez o programa aqui sobre a umidade do ar, né, gente? Vocês lembram, né? Que a gente falou sobre o umidificador, o doutor ensinou como é que usa e tudo mais. Então, tudo isso que o doutor falou é importantíssimo para a gente manter o nosso corpo num equilíbrio aí.